Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Ela quer saber da minha vida, fez até fake lá no Instagram Ela quer saber da minha vida, fez até fake lá no Instagram Tá com saudade de eu sentar na peca, tá com saudade de viver o romance Tá com saudade de eu sentar na peca, tá com saudade de viver o romance Novinha, pega a visão, escuta o que eu vou falar Chama no direct, marca o motel pra te relatar Chama no direct, marca o motel pra te sentar Chama no direct, marca o motel pra te relatar Chama no direct, marca o motel pra te sentar Chama no direct, marca o motel pra te relatar Toma, ganha, pica, piranha Toma com muito carinho É o outro que tá perenéca, vai tomar leite de canutinho É o outro que tá perenéca, vai tomar leite de canutinho É o outro que tá perenéca, vai tomar leite de canutinho É o outro que tá perenéca, vai tomar leite de canutinho É onde que tô pereré, agora vai tomar leite de canadinho Eu vou te empurrar, mais devagarinho Eu vou te empurrar, moleque, mais devagarinho Depois tu abre a boca pra poder tomar leitinho Depois tu abre a boca pra poder tomar leitinho Quando a pica pela, eu vou muito carinho É onde que tô pereré, agora vai tomar leite de canadinho É onde que tô pereré, agora vai tomar leite de canadinho Tá com saudade de um cê tá na pega, tá com saudade de viver o romance Tá com saudade de um cê tá na pega, tá com saudade de viver o romance Alguém tá pegando bizarro, os que não viu por falar Chama não direita pra poder tomar leite de canadinho Chama não direita pra poder tomar leite de canadinho Chama não direita pra poder tomar leite de canadinho Chama não direita pra poder tomar leite de canadinho